Tuka tão tão tão, tuka tão 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 Bate forte com o bundão Tuka tão tão tão, tuka tão tão Bate forte com o bundão Oh, DJ Felipe Prado tá fio? Então, respeita Bate forte com o bundão Ela chama todas as suas amigas Com o meu bonde quer se envolver Dança de biquíni na beira da piscina Olha o que vai acontecer Ei, 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 ei Olha o que vai acontecer Tuka tão tão tão, tuka tão 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 Bate forte com o bundão Tuka tão tão tão, tuka tão 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 Bate forte com o bundão Tuka tão tão tão, tuka tão 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 Bate forte com o bundão Chama todas as suas amigas Que eu chamo todos os irmãos Chama todas as suas amigas Que eu chamo todos os irmãos Tuka tão tão, tuka tão tão, tuka tão tão Bate forte com o bundão Bate forte com a bundão Ela só tem 17 e joga a rabeta no chão Bate forte com a bundão Bate a rabeta no chão Bate forte com a bundão Bate a rabeta no chão Oh, é DJ Felipe Prod, tá, fio? Então, respeita, tá? Bate forte com a bundão Bate forte com a bundão